O cérebro humano é um mecanismo incrivelmente complexo. Essa coisa complicada é capaz de nos fazer sentir fotos e gifs, nos inspirar com ilusões e até brincar com nossa memória. Como isso funciona? Como caímos nos truques do cérebro? E como exatamente você pode sentir uma foto? Você vai aprender sobre isso no episódio de hoje. Vou mostrar algumas fotos primeiro. Você sentiu algo quando olhou para elas? Talvez já esteja se sentindo desconfortável, assustado ou até magoado. Suponha que você esteja vendo uma foto de um homem batendo com o dedo mindinho. Em sua mente, você imediatamente pensa que sabe como se sente. Você meio que se colocou mentalmente no lugar do cara. Além disso, você também pode sofrer ao ver outra pessoa sofrer. Nesse ponto, a área do cérebro associada ao componente emocional da dor torna-se ativa. O cérebro humano primeiro recebe uma imagem, depois a compara com algum modelo armazenado na memória e depois avalia o que vê. Você pode se sentir desconfortável ao ver alguém na cadeira do dentista, porque conhece a sensação. Dê uma olhada nisso e me diga. Desconfortável, não? Ou podemos olhar para uma foto de lava incandescente. Mesmo que nunca a tenhamos encontrado, sabemos que a temperatura da lava é extremamente alta e que pode nos queimar. GIFs barulhentos Ou talvez você já possa ouvir o som desse GIF. Dá vontade de desligar, não? E o pêndulo de Newton? Você pode não ter um, mas definitivamente pode ouvir as bolinhas de metal batendo uma nas outras. E você acha esse som agradável? Ele já surgiu em sua mente? Não há nada de errado com o fato de que um som pode ter surgido em sua cabeça enquanto assista a esses GIFs. Vamos voltar para um fenômeno chamado sinestesia. Uma forma especial de percepção na qual surgem amplificadores adicionais na forma de audição, visão ou paladar. Podemos dizer que as emoções individuais são misturadas em um todo que nosso cérebro gera. De um modo geral, o termo sinestesia é usado de forma bastante ampla e inclui muitas experiências envolvendo diferentes sentidos e conceitos. Alguns pesquisadores citam 61 variações desse recurso. Outros dizem que existem cerca de 70, e essas são apenas as que foram documentadas e descritas. Estamos interessados na chamada sinestesia auditivo tátil. A capacidade de ouvir sons enquanto observamos uma série visual silenciosa. O psicólogo britânico Chris Fastnidge explicou por que isso acontece. Segundo ele, é uma questão de percepção complexa do mundo ao nosso redor. Você pode tomar o exemplo elementar de uma bola e um jogador de futebol. Quando o jogador na tela da televisão balança para chutar a bola, o cérebro já está esperando o som do chute. Você mesmo pode fazer um pequeno experimento. Tente desligar o som da TV durante um jogo de futebol. Muito provavelmente você continuará a ouvir chutes. Em geral, o conhecimento das pessoas sobre o mundo ao seu redor é tão arraigado que o cérebro às vezes complementa a nossa percepção com o conhecimento já conhecido. Como aquele som de contar dinheiro em uma máquina, em uma sequência de vídeos sem som, por exemplo. Do que mais nosso cérebro é capaz? E o mais importante, como e por que caímos em diferentes ilusões? Fique ligado para descobrir e testar você mesmo. Você lembra que há cerca de sete anos a internet foi dividida em dois campos? E tudo isso por conta de um vestido comum. Alguns o viram em branco e dourado, e outros viram em azul e preto. E descobriu-se que mais de 70% dos usuários o viram em branco e dourado. E apenas um terço deles provou que o vestido era azul e preto. Mesmo depois que a altura da foto confirmou que o vestido era azul com listas pretas, o debate na internet não parou. E os cientistas tiveram que entrar na briga. O pesquisador Pascal Wallet, da Universidade de Nova York, explicou esse fenômeno da seguinte maneira. A imagem tem uma exposição errada e a fonte de luz não é óbvia. Isso é o que faz com que o cérebro perceba as coisas de maneira diferente. Para alguns, a quantidade de luz parece suficiente e avaliam o brilho, e portanto a cor do vestido, a sua maneira. Para outros, a luz é meio que cintilante e seus cérebros compensam essa falta de luz com a visualização, que também altera os tons e as cores. Ou seja, o cérebro das pessoas removeria o amarelo ou azul da imagem e construiria as informações sobre a fonte de luz por conta própria. Além disso, o cientista realizou um experimento. Ele reuniu 13 mil voluntários. Pediu que olhassem a foto do vestido e respondessem à pergunta se o vestido da foto estava na sombra. Como resultado, descobriu-se que parte dos voluntários que viram o vestido na sombra pensaram que o vestido era dourado. E a outra parte dos entrevistados o descreveu como azul escuro. Pascal Walsh também descobriu outro detalhe interessante. Que a rotina diária de uma pessoa também afeta sua percepção de luz e sombra. Ele entrevistou os voluntários e descobriu que as pessoas matutinas, ou seja, as pessoas que estão acostumadas a viver sob luz forte e ver sombras brilhantes, pensavam que o vestido era dourado. E as pessoas noturnas pensavam que o vestido era preto e azul. Mas há outras coisas que podem facilmente enganar nossos cérebros. Você já viu a ilusão de uma sombra em um tabuleiro de xadrez? Publicado por Edward Adelson pela primeira vez, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1995. O ponto principal da ilusão é que os quadrados A e B são de cores diferentes. Mas esse é realmente o caso? Apesar da diferença aparentemente óbvia, as cores dos quadrados são exatamente as mesmas. Eles são pintados no mesmo tom de cinza. O professor Adelson queria demonstrar como o sistema de visão humana lida com diferentes níveis de luz. Nosso cérebro sabe que as superfícies são mais escuras do que o normal nas sombras. Então, sem pensar no problema, ele interpreta as superfícies sombrias como mais claras do que parecem fisicamente aos olhos. Assim, para nós, a seção B é muito mais leve do que a seção A. De que cor são os morangos nessa foto? Aliás, por que ela é tão estranha? Sim, à primeira vista parece uma foto de baixa qualidade e parece que o autor exagerou nos filtros. Você ainda acha que os morangos aqui são vermelhos? Aqui vai uma pequena dica, eles não são. A imagem foi publicada pelo professor de psicologia Akiyoshi Kitaoka. Ele queria mostrar que seu cérebro pode facilmente ser enganado. Mesmo que a imagem não tenha pixels vermelhos e apenas elementos cinzas, as pessoas ainda podem ver frutas vermelhas. O neurocientista norte-americano Matthew Lieberman confirmou a ausência de vermelho na imagem. Qual é o segredo, então? Essa foto é uma excelente demonstração de outra característica da percepção humana, a constância de cor. Ou seja, independentemente da luz, a cor de um objeto parece ser a mesma. O cérebro parece pintar a partir de sua memória, porque todos sabemos que os morangos são vermelhos. A imagem de qualquer objeto inclui não apenas sentimentos, mas também experiências sobre ele. E agora é hora de escolher as pílulas oferecidas por Morpheus. Qual você vai escolher, o vermelho ou o azul? E se eu te disser que essas pílulas são da mesma cor? Qual de vocês poderia ver isso? Na verdade, é o nosso cérebro de novo. As pílulas na foto são da mesma cor cinza, mas o cérebro faz uma pessoa vê-las como diferentes, mesmo depois de conhecê-las. Volume plano Rafael Barros é um artista venezuelano cujas esculturas são capazes de manipular nossa percepção. Na verdade, o que vemos não existe. Há algo completamente diferente. Parece estranho, mas não vou demorar muito para dizer, logo, que essas esculturas tridimensionais não têm volume. Elas são todas feitas de chapas planas de aço e pintadas com tinta acrílica, mas à distância elas parecem tridimensionais. Para a ilusão funcionar, elas são colocadas em diferentes ângulos. Três anos se passaram desde o vestido que quebrou a internet, e em 2018 um chamado segmento de áudio da Discord apareceu na internet, que também se tornou imediatamente viral. Nós aprendemos até agora que você nem sempre pode acreditar em seus olhos. Mas e em nossos ouvidos, podemos confiar ainda? Para começar, vamos ouvir. Lare O que você ouve? A voz robótica diz Yany ou Laurel. Mas são palavras que soam diferentes. Como alguém pode ouvir apenas uma? É claro que para resolver esse fenômeno, as pessoas novamente tiveram que pedir uma explicação aos pesquisadores. E cientistas de diferentes áreas tentaram explicar o fenômeno. Por exemplo, Lars Hickley, professor associado na Universidade de Maastricht, explicou que Yany soa em frequências mais altas, enquanto Laurel soa em frequências mais baixas. Assim, as pessoas que percebem som de alta frequência ouvem melhor Yany, e outras ouvem Laurel. Além disso, a diferença entre o que é ouvido também pode ser relacionada ao equipamento de onde a voz é reproduzida e suas configurações. Outro grupo de cientistas acredita que devido à baixa qualidade da gravação, os ouvidos de diferentes pessoas percebem o áudio de forma ambígua. O próprio cérebro tenta pensar nos sons que faltam, porque não tem informações suficientes. As expectativas do ouvinte também podem influenciar. Se você se concentrar em apenas uma opção, poderá ouvi-la. Isso é tudo pessoal! Que outras capacidades do cérebro você conhece? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!